Fala galera, boazinhas a mais um gameplay de Mansão Karlov aqui no canal Tô aqui diretamente Não, essa é a fita, não tem tipo melhor ou pior Tem os cálculos, tem o que você fazer em cada winrate que matematicamente é melhor Mas tipo, você não joga médico pra farmar, você joga médico pra se divertir, sabe? O objetivo do jogo não é acumular gem e gold, o objetivo do jogo é você se divertir jogando Tipo, você ter o recurso é só um enabler Essa é a fita Mas a galera acha que o objetivo é farmar e porra, você vai se frustrar mesmo, sabe? Aí nenhum modo vai ser bom, essa é a fita, né? Não é, me deu uma injogável, injogável E aí, pegar a carta verde 3, 2, 3 Ele que tem que atacar Esse eliminar aqui é uma trick também Esse bode é bom? Eu não quero mais pegar nenhuma carta vermelha Deve ser Eu não quero saber de carta vermelha, mas chega Começar a fingir que vermelha não existe É, eu tô entre a fada e o... 2, 3 e a trick Pegar a fada Isso é um troll detetive, né? Eu pegar o troll, eu quero jogar de verde Nossa, o que que pegaram aqui? Uau Será que tinha uma deliste aqui? Tipo, uma galer scopter no pack Agora eu queria ter pegado a fada, mas enfim Be ready for it, baby Let that games begin Let that games begin Touch me and you'll never be alone Caso do Expresso do Oriente Uh, e tem uma dog walker aqui também Baby In the middle of the night In my dreams Mas essa é a fita Rara incomum, o pessoal não respeita Ah, é porque a carta que você passa PEC 2 e 3, né? Mas a gente passa, nada, isso é achável Bide, meu, pegar a dog walker O que me aborrece nesse assunto É que a galera fica Ah, o que que eu tenho que fazer? Como é que eu farmo? Sabe? E não é esse o objetivo, velho Acho que a galera perde completamente o ponto A galera se passa demais, velho Aí tipo, ah, nunca tive problema até as cartas Mas você nem joga construído Fala sério, sabe? Eu tenho todas as porra das cartas De todos os formatos E eu não faço nada com elas Elas não servem pra nada A hora que saiu o timeless lá Pô, da hora Montei dois decks Joguei duas partidas em cada um E nunca mais, sabe? Então assim Foda-se ter as cartas É muito Se eu quiser jogar construído Se eu quiser jogar construído Eu abro o mall, sabe? Que é muito superior Construído na arena É só perda de tempo Eu quero ser o mesmo De novo esse caso aqui Que não faz nada De novo esse caso aqui De novo esse caso aqui Cacete Que interessante, hein? E aí, quem que é as tags mais quentes do Do formato Cacete Ai que tá Eu acho que a galera tá errada, velho Porra de estratégia pra farmar Que porra de estratégia é essa? Montar um monohead E ficar jogando no evento Isso ainda é divertido, sabe? Tipo, arruma um emprego E compra gemas, sabe? Sabe? Arruma um freela Pega a grande sangrada no freela E compra a gema Vai ser muito mais eficiente Que você fica farmando no evento da arena Sabe? Você não vai se divertir, velho Esse é o meu problema Com todos esses papos aí Que a galera simplesmente não se diverte, sabe? Acho que você perde totalmente O ponto do jogo, velho É muito porra esse assunto, sabe? Ai que eu tenho que fazer no jogo Faz o que você quiser, sabe? Não, falar de draft Coisar no draft É tipo Abrir outras contas, velho Não tem segredo Não tem estratégia pra farmar Se você quiser só jogar draft É só fazer outras contas Até você for Até você ter skills suficiente Pra só precisar de uma, sabe? Não tem segredo, né? Não existe draft Mais difícil, ô Lucas Você que não entendeu ainda Não tem Ash Formato mais fácil Mais difícil Tem os que Tipo Se dão melhor Com as suas forças Enquanto jogador E os que não, sabe? Tem os que alinham melhor Que seus pontos fortes E os outros que não Mas aí é questão De você praticar e aprender Não tem Não existe isso Em rate média das pessoas É sempre a mesma Todo mundo tá ganhando Tem alguém que tá perdendo Se o formato fosse mais difícil Que o outro Ia implicar que Ia ter Em rate menor, sabe? Não é isso que acontece Será que essa carta Que é jogável? Seria bastante Tipo O Alex falando disso aqui Que é tipo Melhor do que parece 4-mano-faz-stop-true Artefato Creve-se-a-lhe-sac-fira Artefato Magmal Da hora Da hora É, eu tomei O 4-mano-faz-stop-true Com a antífona Ontem Eu queria Gorfar Erudito Amago de vapor Detetive bizarro Nossa, tem uma Ezone E tem uns Jovens Aqui Jovens Intromedidos Chave ajustável Onde gente No boss Celes Não é Voto fé Isso aqui Parece bom Também Isso aqui Liga o Falcão Mas eu acho Que Dog Walker Melhor Minimais O deck da carta Eu também acho Que sim É igual Todas as cartas No set Que o papo É jogar num Ward Que isso vai ter Uma proteção Mas aí você tem Que ter bastante Drop 1 Pra você Poder fazer Um double spell No turno 4 Que você faz A aura E o Drop 1 É igual É igual Então Mas é que eu não acho que isso é bom É mais ou menos difícil É mais ou menos difícil Sabe Lucas Esse é o ponto Toda edição tem alguma coisa Que você tem que Tipo Sacar Sabe Elas só são diferentes Mas tipo Nunca deixa de ter uma coisa assim Eu discordo Eu discordo de Ai X É mais difícil Y É mais difícil Tem gente Que vai ter mais facilidade Aqui do que No outro formato E etc Outro falcão Vem tipo Esen Que liga Sozinho So bad Why does it feel so good Why does it feel Why does it feel so good Investir em cripto Não Credo Que merda Você não vai vir me oferecer Não Não é Essa triga é bem melhor Misericórdia Eu pensei no counter Pra ter uma coisa Pra não ir lá na 2 Tipo Um drop 2 Mas Pô Aquele counter É muito ruim E essa chave Aqui Essa carta Faz alguma coisa Nossa Tem 7 criaturas Podia ter O peixe Galera Não respeita Esse peixe Não Blame Seu amor Me fez Me louco Se ele não Tira Nesse Nesse Anjo Detetive Dois Quatro Varves De lança Nesse Só não Tenção Investiga Uma vez Porque cada oponente Tem mais Cards Na mão Que você Nossa Que carta Estúpida É o que você decide É o que você decide Porra Melhor Carta Da edição Eu gostaria Que me passasse A melhor Carta Da edição Sim Gostaria A nova Fable O TNN Com Upside Gostaria Com certeza Agora se eu acho Que isso vai acontecer Eu não Fico me iludindo Né Se você Abre Capa Você Não Tá De azul E Tem Um Minim De Fixing Você Pega Peque Três Acho que Não é Ruim Mas Minha Curva Né Mas Eu acho Que é Isso E Essa Barreira Aqui Será Que isso Serve Para Alguma Coisa É Um Artefato Para Os Cases Oh Luminar Que Aspirante Essa Semana Eu fiz Um Dos Melhores Spec Da Minha Vida De Magic Eu Comprei Quatro Cloak Terça Feira Por Seis Reais Cada Ela Já Tá Quarenta Eu Acho Que Foi O Melhor Spec Da Minha Vida De Magic Nova Fable É Cripti Cloak Mandar O Texto Aí No Chat É Melhor Carta Edição É Colt Não é Cloak Cripti Coach O Casaco Três Três Faltou Só Uma Segunda Dualzinha Agora Porque Esse Mano Aqui Tá Puxado Né De Uma Acusation Tem Alguma Interação Eu Tenho Tipo Perdido Em O Inconsciente Mas Doze Criaturas Se eu Contar O Falcão Com Criatura O Que É Meio Questionável Se bem que eu quero botar um terreno a mais aqui em que eu vou tirar Eu acho que é isso Ai Tem um peixe Essa barreira garbage aqui E eu acho que é a acusação Deixa eu ter isso aqui e isso aqui Foda-se O terceiro Que Nesse Nesse case aqui não parece muito bom né Com treze criaturas N Promises Now Can We Babe You Can Make Me A Drink Acho que Né Detetive Tem Virgule na Cara Is it You That You're In My Head Cause I Know That It's That We Can Is it You Listen To Do This Yeah Cause I Know That It's That We Can Isn't It Isn't It Nova Fable Nova Fable É Foda Mas TNN Com Upside Eu Gostei Eu Quero Usar Uma Montanha For The Best My Reputation Has Never Been More So Ai Fica De Toide C Da Part Se bem Que Isso Aqui É Mó Bom Com Dog Walker Né Com Três Mas Essa Conversinha Do Ai Terminou Draft Com Deck Construído Putz Sério Essa Também Me Pega De Um Jeito É Só Draftar Direito Só Essa É A Ideia Do Draft Não Tipo Anomalia All The Damn Time That's What That Is All That Just In My Head Cause I Know That It's That Late Cap Ok Vai botar faca do espectador Delícia Ok Chave misteriosa Oh Hatching Plains Beleza Vai Comprar Suas Três Cartas Muito Bom Vai Flipar O Falcão Pelo Comments But I got harder I got harder than in the naked time The other list of names is yours is right there in the line I'll check it once then I'll check it twice oh look what you made me do what you made me do what you just made me do what you just made me do look what you just made me do I 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 Vou fazer isso para triggar o caso. Alvo conveniente. F***. Pô, isso aí me pegou, hein? Eu ia dar um double block e usar o iluminar. Conseguir trocar. Agora eu tenho que colocar com as três. F*** que Helo bota faca na orelha também, né? Não tem esse bloco falcão. Então, eu vou fazer isso. Para que eu fiz isso. O que você me fez fazer 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 Eu precisaria do case Será que eu devia só ter Sacrificado uma ficha tentando comprar um case Tarde demais, hein? Teria que ter comprado Uma Land a mais ali Na hora Eu? 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 Eu... Eu? 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 Tô achando que esse caso aí é meio furada. Tô achando que esse caso aí é meio furada. Tô achando que esse caso aí é meio furada. Tô achando que esse caso aí é meio furada. Tô achando que esse caso aí é meio furada. Temos que sentir isso. E todos os peixes. E aí prof. Aqui no outro deck que eu joguei com o caso tava muito bom, sabe? Mas nossa, aqui tá meio horrível. Tô curtindo nenhuma card. Tô curtindo nenhuma card. Draft passado eu tava de zete usando o caso. Eu tinha até o dragonete pra curvar. Não veio nenhuma vez. E foi assim, horroroso. Tô achando que esse caso aí é meio furada. Tô achando que esse caso aí é meio furada. Tô achando que esse caso aí é meio furada. Tô achando que esse caso aí é meio furada. Tô achando que esse caso aí é meio furada. Tô achando que esse caso aí é meio furada. Tô achando que esse caso aí é meio furada. Tô achando que esse caso aí é meio furada. Tô achando que esse caso aí é meio furada. Obrigado. Obrigado. Ah, só tem carta ruim nessa edição, parece. Obrigado. Obrigado. Cuidado. E ainda falta um, sabe? 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 A CIDADE NO BRASIL Eu acho que esse papo de ar e não sei o que Tá difícil, tipo mais que o normal É só uma forma de racionalizar Suas derrotas, sabe Ao invés de aceitar Que o jogo é difícil mesmo, sei lá Você espera Que você vai ganhar sempre A maioria das vezes, mas não é assim, né Eu devia ter deixado Elu atacar e fazer Essa aqui, será We were Jetson Bonnie and Clyde Talvez o negócio é usar inconsciente Porque eu ia resolver o caso, né Não pertencem a ser um mistério Mas é por isso que o primeiro É por isso que o primeiro É por isso que o primeiro Nossa, oponente Ah, é Esse aqui é o que dá bounce Tipo, vai jantar meu peixe Se eu tentar flipar Se bem que minhas criaturas viradas Tem Rexproof, né Hahahaha Ora, ora, ora Mas eu não tenho letal aqui, né? Eu não tenho letal. Como é que eu ganho se eu errar ou... Tá, sacou a carta. Eu não tenho como dar letal aqui. É, eu acho que eu errei a ordem dessas coisas aqui, viu? Tipo, as inconscientes primeiro, isso aqui depois. Deixa eu ter mais opção. Olha que aqui eu tô tomando... 10, eu tenho um novo bloco aqui. Vou fazer termination. Eu vou ligar os casos no final do turno, né? Eu vou ligar os casos no final do turno. Aí eu vou... Tá, 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 tá. Ah, Elu pode dar um bounce na ficha Eu não soluciono Deixou solucionar, que coisa, hein É, pode dar o bounce nos falcões também Ah, deixou um solucionar e o outro não Percebeu no meio da coisa o que estava acontecendo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto